Essas imagens mostram o momento exato em que a caminhonete invade a pista no sentido contrário e tomba. O carro só para quando atinge um poste de energia elétrica. No momento do acidente, três pessoas estavam dentro do carro. Um casal e a filha deles de apenas cinco anos. Todos ficaram presos às ferragens. O homem e a criança não tiveram ferimentos graves. A mulher foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital de Urgências de Anápolis. A Lídia estava em casa e saiu assim que escutou o barulho do acidente para ver o que tinha acontecido. A hora que aconteceu o acidente, deu um baque muito forte e todo mundo saiu correndo. O barulho era muito grande? O barulho muito grande, como se tivesse batido no portão. Quando nós saímos, o carro estava virado, era um caminhonete, e estava virado com pessoas dentro. Muito, muito forte. Você ficou assustado? Demais. Todo mundo ficou muito assustado. E o maior medo que a gente tem é de acontecer alguma coisa mais séria, alguém tivesse sido fatal. Ela diz que o motorista do carro estava fugindo de uma tentativa de assalto e, por isso, perdeu o controle da caminhonete. Falaram que parece que foi uma perseguição. Ele achou que fosse um assalto. Ele achou que tivesse uma tentativa de assalto, então ele disse que conseguiu entrar aqui. Peças do carro e objetos pessoais da família ficaram espalhados na rua. Uma lata de cerveja estava entre os pertences. O poste de energia ficou completamente destruído, suspenso pelos fios de alta tensão. A polícia civil deve investigar o caso.